Mas a maior dificuldade que eu encontrei até hoje na Faculdade de Arquitetura foi... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e nesse vídeo eu vou contar pra vocês, né, qual foi a maior dificuldade que eu tive na Faculdade de Arquitetura, a maior dificuldade que eu percebi que a faculdade tem. E é importante dizer que essa é uma opinião pessoal minha, tá? De acordo com tudo que eu vivi nesses oito semestres dentro da faculdade. Se você que tá me assistindo me acompanha há um tempinho, eu sempre falo nos vídeos que a Faculdade de Arquitetura te dá um geralzão sobre a construção, né? Vai te ensinar ali um pouquinho de hidráulica, um pouquinho de elétrica, conforto ambiental, conforto acústico, ergonomia, etc. Essas disciplinas são trabalhadas durante os dez semestres da arquitetura. Até aí tudo bem. Mas a maior dificuldade que eu encontrei até hoje na Faculdade de Arquitetura foi conectar essas disciplinas. E o mais engraçado é que a faculdade quer justamente isso, que você conecte as disciplinas. Que você pegue uma disciplina ali do semestre, pegue outra e vai complementando o seu projeto, colocando mais coisas no seu projeto, melhorando a iluminação, fazendo ali um dimensionamento estrutural, tal. Mas e aí? Tipo, é muito difícil ter um semestre que isso aconteça. Até hoje, gente, sem brincadeira, em oito semestres, eu só tive um semestre que isso foi mais assim, visível. Que as disciplinas se conversaram. Porque daí teve a disciplina de projeto arquitetônico, que sempre tem, todo semestre, e teve paisagismo. Então as duas professoras conversaram e falaram, vamos fazer no mesmo terreno? Vamos. E aí elas passaram o paisagismo e o arquitetônico pra gente fazer do mesmo projeto. E isso foi muito legal. Devia acontecer sempre. Então se eu pudesse dar uma sugestão pra faculdade de arquitetura melhorar muitos por cento, seria fazer com que as disciplinas conversassem melhor. Por exemplo, você vai ter uma matéria de... Vamos supor assim... Começa pela topografia. Vamos juntar então a topografia com o estrutural. Vamos fazer a topografia de um terreno, mais o estrutural daquele mesmo terreno. E depois, nesse mesmo terreno, a gente faz o arquitetônico da casa. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer essa casa até o final, sabe? Todos os estágios. Projeto elétrico, hidráulico, tudo. Até o acabamento da casa, até o 3D. Vamos supor assim, entendeu? Da mesma casa pra gente entender os processos. Acaba que a gente não consegue nem entender os processos, o que vem primeiro e o que vem depois. porque é uma salada, meio que é uma salada, porque vai encaixando, pelo menos na minha faculdade, assim. Vai arrumando a grade e coisas que era pra você ter antes, você tem depois. Então, acaba que não dá pra conectar direito as matérias. E fica por conta do aluno entender, procurar conectar esses assuntos e fazer o projeto. Enfim, é uma coisa que eu senti muita dificuldade na faculdade. E eu tenho que fazer uma observação aqui, porque eu não sei se em todas as faculdades é assim. Fala aí pra mim se você faz arquitetura e se na sua faculdade é diferente, as disciplinas conversam mais e tudo. Comenta aqui pra eu saber se isso tem uma relação melhor, porque na minha, realmente, eu acho que isso peca um pouquinho, sabe? Mas é isso, gente. Pra mim, essa é a maior dificuldade sim, porque a gente acaba não entendendo as etapas de projeto mesmo, sabe? As etapas que você tem que fazer, qual planta tem que ir em qual momento, como que acontece essas coisas. Mas eu acho que isso vai ficar mais claro pro estudante de arquitetura no estágio que envolva isso, que envolva construção, escritório mesmo. Porque daí ele vai ter mais noção. Mas na faculdade isso fica, sim, bem confuso. E, como eu disse, eu não sei se em todas as faculdades é assim. Então, se na sua isso muda, comenta que eu quero muito saber de verdade. Porque eu escuto muita gente reclamar disso, inclusive. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Não esquece de comentar, caso na sua faculdade for diferente. E também, não esquece de me seguir no Instagram, se você me acompanha aqui, quer me seguir de uma outra maneira, né? Ver os posts, ver as coisas que eu posto. Vai lá no Instagram e me segue. É Vanessa Rodrigues ARQ. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí